Minha amiga quer bailão, ela não quer mais namorar Pediu pra eu ajudar a terminar por celular Olha amiga, eu vou te ensinar Vê se aprende como terminar Minha amiga quer bailão, ela não quer mais namorar Pediu pra eu ajudar a terminar por celular Olha amiga, eu vou te ensinar Vê se aprende como terminar Neném, agora não dá mais Amorzinho, não quero mais Tô cansada de te dar carinho Quero ir sentar pro outro rapaz Neném, agora não dá mais Amorzinho, não quero mais Tô cansada de te dar carinho Quero ir sentar pro outro rapaz Minha amiga quer bailão, ela não quer mais namorar Pediu pra eu ajudar a terminar por celular Olha amiga, eu vou te ensinar Vê se aprende como terminar Minha amiga quer bailão, ela não quer mais namorar Pediu pra eu ajudar a terminar por celular Olha amiga, eu vou te ensinar Vê se aprende como terminar Neném, agora não dá mais Amorzinho, não quero mais Tô cansada de te dar carinho Quero ir sentar pro outro rapaz Se ligou? Neném, agora não dá mais Amorzinho, não quero mais Tô cansada de te dar carinho Quero ir sentar pro outro rapaz Neném, agora não dá mais Amorzinho, não quero mais Tô cansada de te dar carinho Quero ir sentar pro outro rapaz Se ligou? Neném, agora não dá mais Amorzinho, não quero mais Tô cansada de te dar carinho Quero ir sentar pro outro rapaz